O que é o presente? É ele, filho! Ah! Vai, vai, vai! Vai, vai! Quem desenrolar o presente é... Pode deixar a luva! Ganha! Não, pode deixar a luva! Vai, vai! Vai, vai! Dá luva, dá luva! Dá luva, dá luva! Deixa a luva! Ei, rei, tá aqui? O que é o presente? Deixa a luva! Vai, 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 vai! Deixa a luva! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! O que é o presente? Lula vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pode deixar a luva! Vai, vai, vai Vá! 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 Obrigado pela lua. Vai! 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 Vai, 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 vai Ele tá aí Tá primeiro, Irmão Vai, vai, vai Olha a fila, a namorada é a fila Vai, vai, vai Eu vou ver OndeItalice? É, eu não ta listo Eu vou colocar a血 Ray Cadê a fila? Vai, 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 vai Amém. Não tem um instinto não. Não tem uma instinto não. Tem uma instinto não. Faz, 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 faz. Vai, vai, vai. Vai pra lá. Já tem uma instinto. Não tem uma instinta. Não tem uma instinta. Dando nem um instinto. Os alô. Caralho meu Deus. vai a a a a a é um céu o 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